Olá garotas, como vocês estão? Bem, seja bem-vindo ao nosso canal, se vocês são sozinhos do blog Garota Delicada Hoje eu vou mostrar os produtos que acabaram nesses últimos dois meses, eu acho E acabaram sem mais produtos que faltaram de cabelo, mais shampoo, mais máscaras, mais hidratantes E assim meninas, eu vou começar mostrando os produtos aleatórios e depois eu vou voltar para os produtos de cabelo Que são acho que 80% dos produtos acabados Então quer saber o que foram os produtos que acabaram, se eu compraria novamente ou não, vem comigo e conferir esse vídeo Bom meninas, os produtos estão na maioria nessa caixinha aqui, tá? É alguns de um choque porque não cabe Mas então eu vou começar com o produtinho aqui aleatório O primeiro produtinho é que eu vou estar mostrando aqui, esse rexona, esse antranspirante Ele é da Start Fresh com tecnologia antioxidante de flores brancas e lixias Gente, eu confesso que eu não gostei do cheirinho dele Ele ajudou bastante, mas eu não gostei desses flores brancas, tá? Não gostei do cheirinho dele, enfim Eu já comprei outros desodorantes antes dos filhos da rexona E gostei bastante, porém desse aqui, confesso que eu não vou comprar novamente, tá meninas? Outro produtinho que acabou foi esse daqui Que é o linchinho da Ruby Rose É o Pocket que vem de linchinhos umedecidos Esse aqui são muito bons meninos, eu sempre estou comprando esse linchinho novamente Então, pra mim, eu comprei normalmente sim Então aqui no mês, na outra, no outro vídeo de acabados Eu mostrei esse aqui Que é um desses que acabou Eu comprei novamente, até esqueci de mostrar o que eu comprei Porque foi um comprinho, eu só fui lá na farmácia e comprei Então, simplesmente, eu não mostrei aqui, tá? Mas acabou esse aqui também A Indizaneatória já acabou essa base Ela é da Novo Toque Ela é uma base É fortalecedora É uma base De casco De casco de cavalo É um tratamento Ela, como assim, as unhas Não sei se vocês percebem Mas essa minha unha Essa minha mão É menor Essas minhas unhas aqui Sempre estão maiores do que essas aqui Por quê? Porque, como eu disse a vocês Em um vídeo de Maquia e Faça Minha ilustrânia musclária Vou deixar aqui linkado No card Eu tenho ilustrânia musclária Uma das coisas que eu faço Assim Coisas mais pesadas Que eu faço É com a mão direita Quando eu vou colocar a minha órtese Eu coloco com a mão direita Então, eu puxo muito Aquela que quebra nas minhas unhas, tá? Então, essa aqui sempre vai estar maior Porque eu gosto de ter as unhas maiores Para tirar fotos e tudo mais Então, eu estou usando Eu usei essa aqui Casco de cavalo Mas, nenhuma Até agora não adiantou Nenhum gêmeos Não adiantou Porque quebra assim Bastante Quando eu vou fazer Força Para colocar a óssea Porque tem que ter jeitinho Não sabe Enfim É Mas, eu gostei sim Dessa base, tá? Outro link que acabou Foi esse aqui Que é o tônico Da Avon Solution Eu nem sei se vi Mais desse tônico, tá? Mas, acabou Eu gostei sim dele Mas, porém Eu não acompanho novamente Porque hoje em dia Existem várias Águas, sei lá Que faz o mesmo efeito Que um tônico faz Sendo que a mincela Tem mais funções Então, eu não comparei Esse tônico aqui novamente Tá, meninas? Isso aqui é um tônico Que diz que não tem É álcool free E tem 150ml E ele é da Avon Agora Eu também Acabou Eu estou dizendo Que acabou Mas ainda dá Para fazer uma lavagem Mas, como eu vou Lavar o rosto Depois que eu vou terminar Esse vídeo Com esse sabonetezinho aqui Então, é uma cadastra Tá, meninas? Esse sabonete facial Anti acne E anti oleosidade Ele é Com óleos essenciais De melaleuca Ele tem um pH Fisiológico E destrói Os fóruns Esse aqui Sabonete facial É maravilhoso É da Lux Brasil Infelizmente Eu não sei mais onde comprar Porque eu comprei Esse aqui Quando eu revendia A revistinha Da TROFICAL Brasil Mas eu não revendo mais Não sei aqui Como se Na cidade que eu moro É Não conheço Ninguém que revenda Então, se você conhece Alguém assim É Que venda Em algum site Ou Não sei Mas eu acho difícil Porque é Tipo como se fosse Avon É como se fosse É Só em revistinha Só em ele É mais conhecido No sul Tá, meninas? Então, infelizmente Eu acho que Eu vou ter que Deixar esse aqui De lado E comprar Procurar Outro sabonete Facial Outro Já tem Feito Facial Mas ele é Muito ruim Mas ele tem Fome Só dá pra Uma lavagem Tá vendo? Agora Agora Vamos Vamos Vou usar Os fracinhos De cabelos Que acabam Bastante Esse mês E eu vou Começar Com essa Máscara Aqui Da Alizina Essa Máscara Aqui É para Cabelos Mais Lisos E sem Frize Foi A primeira Um dos primeiros Lançamentos Que ele fez A Alizina E eu Comprei Ela Tá, meninas? Não foi Cebito Mas Até que poderia ser A Alizina Enfim Eu gostei Bastante Dessa Máscara Da Mulher Cosméticos E Mas Assim Hoje em dia Não comprei Novamente Pelo preço Porque Assim Dez reais Foi Dez e cinquenta Eu fiz Dez e nove Estou dando Direito O valor Dessa Máscara Mas E ela Tem Três Gramas E Tipo Da Escala Eu acho Que faz O mesmo Efeito Que Ela Ou Ainda Melhor Porque Assim Meus Cabelos São Fintes Então Tem Máscaras Que Tezam Meus Cabelos E Essa Máscara Que Foi Uma Das Que Tez Ou Bastante Então Meninas Tipo Lavavam Quando Já Tava Lavando Tentando A máscara Eu percebi Que A Máscara Estava Pesado Com Essa Máscara Daqui Então Confesso Que Para Min Não Deu Certo Meninas Essa Máscara Não É Que Eu Não Recomendo Que Traz Não Contra Por Contra Disso O Valor Não É Tão Legal Essa Máscara Aqui Também Acabou E Eu Não Comprei Novamente Uma Máscara Também Que Acabou Que Eu Super Comprei Novamente É Essa Daqui Que É Da Novex Tudo De Bom Seu BFF E Essa Máscara Aqui Foi Um Ançamento Que Eu Recebi Na Novex Acho Que Foi 2016 Foi 2017 Deixa Eu Ver Acho Foi 2016 É Ela Da Novex Que É Da Embeleza Meninas Essa Máscara Diz Que É 100% Free Para Usar Do Seu Jeito Sem Parabéns Sem Sulfato Sem Silicone Ela É Máscara Que Pode Usar Com Pré Shampoo Levin Tratamento Condicionante Creme De Tratamento Ultra Profundo Ou Seja Essa Máscara Se Fazer Ela Como Você Quiser Tem Vários Benefícios Essa Máscara E Essa Máscara Foi Maravilhosa Meninas Eu Usei Eu Costumava Eu Nunca Usei Ela Para Fazer O Processo De Levin Tá Foi Esqueça Que Eu Não Usei Mas Eu Usei Presta Antônio Para Fazer Tratamento Assim Rápido Quando A gente Estou Com Pressa Lava Na Correria Do Dia A Dia E Quando Eu Gostava De Colocar Três No Banheiro Super Dá Profundo Eu Colocava Ela Também Às Eu Colocava As Gotinhas De Óleo De Argan Óleo De Rince Não Algum Óleo Assim Que Deu Uma Acrescentada Mais Na Máscara Eu Colocava Aquelas Antolinhas De Vitainhas E Gente Essa Máscara Aqui Realmente Foi Maravilhosa Eu Só Não Compro Outra Novamente Agora Porque Eu Tenho Outras Máscaras Aí Que Vai Se Vem Vencei Em 2019 Então Tenho Que Usar Para Não Vencer E Acredito Que É Assim Quando Acabar Quando Acabar As Máscaras Que Tem No Meu Guarda Roupa Se Você Não Conferiu Tô Pelo Meu Contínuo Vou Deixar Aqui Ou Aqui No Card E Aqui No Dock De Informações Pra Você Passar Por Like Conferindo É Que Eu Gosto Meus Prontinhos Tá Saúde Cabelos Então Vocês Vão Ver Que Tem Bastante Nascra Lá Então Essa Daqui Eu Amei Demais E Obrigada Nideles Por Ter Um Brinde Tá Meninas Eu Adorei E Tem Resenha Dela No Vlog Vou Deixar Link Aqui Pra Vocês Poderem Lá E Confere Agora Vamos A Shampoo Acabou Esse Shampoo Que Foi Da Suave Então Eu Coloquei Ele Aqui PH Balanceado Jasmine E Olha Se A Espanha Que Eu Coloquei Café Dentro Eu Fiz Jantou Bomba De Café Tá E Eu Gostei De Resultado Eu Não Mostrei Porque Eu Ainda Não Tinha Eu Não Tinha Feito Assim A Medição Do Cabelo Então Meu Que Cresceu Eu Também Não Sei Quanto Cresceu Porque Nesse Meu Tempo Tava Usando Óleo De Óleo Então Eu Não Sei Quanto Cresceu Mas Cresceu 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 Ele tá quase Na cintura Assim Não Tá quase Na cintura Porque Ele tá Agora Ele tá Natural Mas Quando Eu escovo Ele fica Quase Na cintura Ó Ele tá Por aqui Assim E Quando Eu escovo Ele Meninas Ele tá Quase Na cintura Tá Tá Bem bagunçado Assim Mas É a Realidade Esse É Meu Cadê Ele Natural Tá Meninas E Quando Eu escovo Ele Gente Eu nunca Coloquei Nenhuma Tintura Na cintura Na cintura Porque Quando Eu escovo Ele fica Assim Ele é Neu Co Assim Com o que Ele quer Ficar Enfim É Isso Acabou Também Esse Antônio Aqui Que Ele é Bomba De Vitamina Da Scala Isso Aqui É Bomba De Vitamina De Abacate Ele Auxilia No Crescimento Hidrata E Revitaliza Cadeiros Secos E Armados Então O cabelo é Seco Tá Minhas Eu não sei Se eu comentei A vocês Enquanto Ele é Armado Podem Perceber Que Ele é Bem Armada Tem Cabelo Aqui Atrás Meu Cabelo É Bem Volumoso Isso Tudo É Incadeira Meu Cabelo É Bem Volumoso Me Diga Aqui Nos comentários Se vocês Gostariam De Me Ver Cacheadas Não Sei Eu Nunca Terei Fazer Assim Um Final Da Santa De Cacheada Mas Meu Cabelo Ele é Assim Tá Ele é Meio Andulado E faz Nove meses Que eu não fiz Estroessiva Mas É Assim Eu não fiz Estroessiva Estroessiva Que eu fiz Meu cabelo Foi Em Fevereiro Então Estou contada De fazer Estroessiva Mas Se vocês Quiserem Fazer Uma Finalização Deixem Aqui Nos comentários É Enfim Esse é Meu cabelo Quase Natural Que Ainda Tem Química Então Eu gostei Bastante Desse Escava Com Tanto Que eu comprei Um novo Shampoo Da Scala Que eu vou Deixar Também Lincado Aqui No Logo De Informação Já Comprinhas Que eu Fiz Só Para Escadeiros Tem Náscara Tem Hidratação Tem Várias Coisinhas Legais Lá Tem Olhos Então Vamos Lá Conferir Quando Terminar Assistir Esse Víde Vocês Vão Lá E Conferem Tá Então Acabou Esse Shampoo Aqui Também E A De Cabelo A gente Acabou Meio Óleo De Coco Tá Sem A Tampa Porque Usei A Tampa Para Fazer Um Dia Lá Enfim Esse Aqui Foi Da Coco Show É Óleo De Coco Extra Vídeo Eu Confesso Que É Assim Eu Gostei Mais Do Óleo De Coco Da Copra Até Minha So Nem No Víde Compre Isso Que Eu Não Comprei Nenhum E Nem Da Copra Eu Comprei O Que É O Óleo De Cocá Vilar Eu Quero Detestar Também Saber Se Realmente É Igual De Fene Eu Falei Lá No Vídeo Que O Cheirinho É O Mesmo Já Usei Uma Vez E Não É O Mesmo É Totalmente Fene Desses Óle Desses Óle Que A Gente Compra Mesmo Então Eu Vou Comprar Normalmente Outro Óleo De Coco Mas Quando Eu Acabar Queiro Vou Contrar Da Copra Porque Da Copra Eu Acho Que Assim Deu Mais Bem Para Meu Cadeiro Tá Meninas Não Sei Se Vocês Já Perceberam Isso Não Sei Quanto Aqui Nos Comentários Se Já Testou Esse O Coco Show O De Coco Extra Virgem Se Você Já Testou Da Copra Se Vocês Deu Diferença Em Um Em Outro Tá Meninas Para Finalizar Os Prodinhos Acabados Acabou Também Esse Reparador De Pontas Da Avon Ele É O Fluido Restaurador De Pontas Reduz Volumes Dos Cadeiros Da Raiz Das Pontas Com Agentes Condicionantes Ele É Um Progressiva Extending Ele Tem 30ml Gente Eu Gosto Bastante De Reparador De 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 Todos Reparador De 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 Um De De Tanto Que No Víde De Contra Outro detalhador de contas, eu vou até deixar aqui, como é que eu preciso deixar no linkado aí no box de informações o vídeo de comprinhas e eu mostrei também esse daqui, um novo detalhador que eu comprei aqui, testado a menina e assim, esse aparelho de fontes já vão super contraria normalmente, tá? é, tudo que eu já comprei outro, então meus amores, espero que vocês tenham gostado, de acompanhar as produtivas a cadastro dos últimos meses, acho que foi dois meses então se você gostou, deixa o seu joinha pra me ajudar na notificação, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, ativa a notificação de sininho, porque toda vez que eu que eu enviar um vídeo novo o YouTube vai lhe notificar, então é isso meus amores, um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí